Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um pãozinho bem diferente, não leva farinha de trigo, a gente vai usar tapioca, bem diferente, bem gostoso e prático também. Se você já gostou da sugestão já deixa o joinha aí e já vai separando os ingredientes que olha que tão loucos e vamos fazer essa receita. Bom a gente começa essa receita precisando de tapioca, a gente vai usar aquela goma de tapioca, ela é bem úmida, a gente vai precisar desidratar ela, então a gente vai colocar aqui nessa forma e vai dar uma espalhada, espalha bem e a gente vai levar para o forno, no forno a gente vai deixar em temperatura 180 graus, vai deixar por cerca de uns 20, 30 minutos até você notar que ele ficou desidratado, não é para assar, ele tem que ficar bem sequinho. Outra sugestão é se você na sua cidade onde você mora encontrar o biju, pode ser o biju assim também, ele funciona, aí nesse caso ele já está desidratado, não precisa fazer esse processo. Espalhei bem e é só levar para o forno. Aqui olha já está desidratado, já deixei esfriando, olha só como que fica a textura, ela fica bem sequinha, é importante essa textura, de bem sequinha não pode estar bem molendo ainda, tá vendo? Eu vou quebrar todo ele aqui, para a gente já usar aqui no preparo. Bom gente, aqui eu fiz com goma de tapioca, mas se você quiser pode substituir por polvilho doce e o processo é o mesmo. Tudo já cortadinho aqui, agora sim, isso só para facilitar aqui bater bem aqui no liquidificador. Bom, então a gente começa colocando o ovo aqui no liquidificador, óleo é só um pouquinho. Já vou colocar aqui a tapioca desidratada, sal sempre a gosto e a água, a água aqui em temperatura ambiente, não pode ser quente nem gelada. Tudo aqui, agora a gente vai bater até misturar. Prontinho, vou mostrar aqui a textura para vocês. No primeiro momento a gente começa a bater, ele fica muito líquido, a gente acha que não vai dar certo e depois olha ele vai ganhando consistência, ele vai engrossando. Olha só a textura que ele vai ficando, essa é a textura. Eu vou transferir aqui para uma vasilha e já vamos modelar nossos pães. Bom gente, para modelar a gente vai molhar as mãos em água, então deixa um potinho aqui com água, molha as mãos, isso faz com que não grude o pãozinho aqui nas mãos, porque é uma massa bem úmida. Então aqui pega uma colherada, o tamanho também é a gosto. Aqui a gente vai modelar assim, tá vendo? É bem fácil e a gente vai colocar na forma. A forma você pode untar com manteiga ou margarina ou colocar um tapete de silicone que eu vou fazer aqui. Vou colocar aqui e a gente vai fazer assim com o restante. Bom gente, tudo aqui na forma, agora a gente já pode levar ao forno. No forno eu já deixei pré aquecendo a 180 graus, temperatura baixa, a gente vai deixar por cerca de uns 20 minutos. Ele não fica dourado, mas ele vai ficar mais firminho. Eu mostro depois para vocês quando tiverem pronto. Aqui estão nossos pãezinhos de tapioca. Olha gente, lembra até um pão de queijo né? Só que não. De tapioca, sem lactose e sem glúten. Olha que legal né? Eu vou colocar tudo aqui na vasilha para a gente poder servir aqui em uma travessinha e já vou mostrar para você como ele fica, a textura. Olha só, está bem aeradinho aqui. Hummm, uma delícia. Hummm, incrível, muito gostoso. Tenho certeza que você vai amar esse pãozinho. Pode fazer o que você viu, que é moleza moleza de fazer. Bom gente, essa foi a minha sugestão de hoje. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Eu quero ver muitos slides porque essa receita merece. Deixa seu comentário também, o que você mais gosta de tomar no café da manhã? Conta para mim. E agora vou deixar você com aquele beijo super especial no coração e a gente já tem encontro no próximo vídeo que eu vou trazer mais novidades, mais coisas gostosas para você fazer e aproveitar muito na sua casa. Tchau! Tchau! Tchau!